Olá, bom dia! É o primeiro dia do inverno. Oficialmente começa hoje a estação mais fria do ano, mas o frio chegou antes, na verdade, né? Na terça-feira fez frio pra caramba! Em várias regiões teve geada e a gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje. Também vamos saber o que esperar desse inverno aí. Será que os próximos três meses serão mais chuvosos ou então teremos dias mais secos? A Thais Aqciel chega daqui a pouquinho pra falar mais sobre esse assunto, tá bom? Mas não é só. Saiba agora quais os assuntos que nós vamos tratar também no Tarouba Rural deste domingo que está no ar a partir de agora. Os estragos nas hortaliças. Geada causa prejuízos a produtores de várias regiões do Paraná. Dor no bolso. Vem mais um reajuste de energia elétrica pela frente. Você vai ver como os custos têm aumentado no campo, principalmente para os avicultores. Foz do Iguaçu recebe o maior simpósio de leite do sul do Brasil. A gente mostra alguns dos assuntos tratados no evento. Também vamos falar sobre a importância de fazer o manejo de doenças do sono. Pensamento no futuro. Como está a comercialização de soja que ainda será plantada em setembro? São os chamados contratos futuros. O vazio sanitário também será um dos assuntos tratados no Tarouba Rural de hoje que está no ar a partir de agora. A reportagem que abre o Tarouba Rural deste domingo não é nada agradável. Certamente você já deve ter ouvido falar nessa última semana em que passou que vem mais um reajuste de energia elétrica pela frente. Nós devemos sentir no bolso, nas contas, este novo reajuste de cerca de 15% nas contas que chegarão a partir do mês de agosto. É sempre um mês depois, né? Como é que os agricultores têm feito para poder pagar esse alto custo? O Davi Ferreira e o Josimar Bagatoli foram até um avicultor para saber como ele tem feito para dissolver isso lá nas contas da propriedade. Veja só. O campo sente o efeito do aumento da tarifa. Pior ainda para quem tem aviário. Mário dobrou o gasto com energia. Se continuar dessa maneira aí vai ficando inviável, né? Porque todos os custos de aumento que vem, principalmente a energia elétrica, né? Como a gente não pode descartela, não tem jeito da gente diminuir, tem que usar com a quantia máxima ali, né? Não pode deixar nada desligado dentro do aviário, né? Então vai indo, vai indo que vai ficar inviável. Quanto mais fechado o galpão, maior o consumo para iluminação e ventilação. A maioria dos equipamentos depende do consumo de energia elétrica. Um estudo da FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, aponta um aumento de 8,59% no custo da produção devido ao reajuste na tarifa. Para manter as aves aquecidas, não tem como desligar os equipamentos. Aqui na agricultura não tem como economizar energia. Ver que o sistema aqui precisa de energia 24 horas, né? Para produzir. O consumo é alto. O consumo é alto. Quem mantém a atividade fica no vermelho a cada mês que passa. Os avicultores reclamam da falta de incentivos. Na parte do governo do Estado, falta incentivo, né? Porque se o governo do Estado tivesse um incentivo na agricultura, ele não iria dar esses aumentos da energia. Ele iria estudar primeiro, ver umas condições melhores para o produtor, né? O Brasil é o país que mais cobra impostos sobre energia. 52,8% são tributos. O custo, que já é alto, vai ser ainda maior. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o segundo reajuste do ano, de 15,9% no comércio e 15,61% na indústria. A nova taxa passa a valer na próxima quarta-feira. Este avicultor diz que em 27 anos na atividade, nunca passou por uma situação tão complicada. De todas as dificuldades que a gente passamos até hoje na agricultura, a questão da energia elétrica hoje está sendo um grande problema para os avicultores. Que o custo aumentou um absurdo, está quase que praticamente sendo inviável a continuar na atividade. A Coppel alega que a correção anual está prevista em contrato. O reajuste acumulado de 52% compensará os dois anos sem aumento. Chegamos no limite. Quer dizer, nós ficamos dois anos, a Coppel teve um reprezamento de 900 milhões de reais, ela teve que pagar pela compra de energia e não repassou para o consumidor. E agora nós precisamos repassar esse valor, sob pena de você comprometer a qualidade do serviço e os investimentos que são absolutamente necessários. O plantio da soja começa só em setembro, a partir do dia 15, quando termina o vazio sanitário. Mas já tem produtor rural que vendeu o que ainda vai plantar. Lá em janeiro ele vai colher, e aí ele já vendeu, já sabe quanto é que vai receber pela saca da soja. São chamados contratos futuros. Mas como é que anda o mercado nesse setor? É o que a gente vai saber agora. Enquanto a produção de inverno segue a todo vapor, com a maior parte do trigo em desenvolvimento, e início do plantio do milho segundo a safra, o produtor rural está pensando é lá na frente. E não só em insumos e plantio da lavoura, que ocupará esse espaço no verão, mas na venda de um dos mais reconhecidos produtos da agricultura nacional. A produção de soja prevista para a safra 2015-2016 já está em negociação. Hoje a saca do grão é comercializada a R$ 56,00 em média, e os contratos futuros passam dos R$ 60,00 a saca. O Paraná é um dos estados que mais fechou negócios nessa modalidade, com 10% da safra potencial vendida. Com aumento nos valores de insumos, os produtores já sabem. A margem de lucro na próxima safra será menor. Mas é melhor se prevenir e aproveitar a alta da moeda americana e já negociar parte da produção. É o caso deste produtor rural. Rafael já vendeu 20% da produção prevista para a safra 2015-2016. O objetivo é começar a travar alguma coisa de preço para a gente garantir os preços. A gente não sabe o que vai acontecer com a moeda, com o câmbio. Então a ideia é a gente ir travando alguma coisa para garantir um preço e ir pagando os custos da safra que já está sendo comprado. Esse diretor comercial de uma cerealista que compra e vende grãos no mercado interno e externo, afirma que a soja que será colhida em janeiro começou a ser negociada há meses atrás, com alta do dólar. As oscilações da moeda americana impulsionam a negociação de contratos futuros. Mas isso só levanta uma questão a mais para o produtor rural. É preciso ter cautela. Bom, neste momento que a gente enxerga que não é o preço aquilo que o produtor gostaria de vender, porque já tivemos um momento com valor acima do que está falando hoje, R$ 63, R$ 64, onde já compramos do produtor ou o produtor vendeu no mercado até R$ 67 a saca. Então, falar que ele vai acertar na mosca, isso não existe. Então, o que a gente pretende na agricultura? É você ir travando ao longo do ano contratos para você não ficar vulnerável a uma safra que ainda nós nem plantamos. elas, é uma safra que está aí para ser plantada a partir de setembro, onde a gente tem a expectativa da safra americana, que já está praticamente toda concluída o plantio deles, de soja e de milho também. Então, se o produtor, neste momento, ele pensa e trava alguma coisa lá na frente, ele tem uma parte da safra dele com custo já garantido. E é hora da cotação agrícola aqui no Tarouba Rural. A soja fechou a semana em Cascavel e em Londrina, R$ 57 a saca. Em Guarapuava, R$ 58. O milho em Cascavel e em Londrina, R$ 19. Em Pato Branco, R$ 20,90. O trigo em Cascavel e em Londrina, R$ 33 a saca. Quinta e sexta-feira, em Foz do Iguaçu, teve o sexto simpósio internacional sobre produção competitiva de leite. O Tarouba Rural esteve lá, a Francia Lisandona e o Kleber Roberto nos contam agora quais os principais assuntos que foram tratados nesse evento. Essa é a primeira vez que o encontro ocorre no Paraná e a escolha não foi em vão. A região oeste destaque na produção do leite com 1 bilhão de litros por ano, número que impulsiona o Estado à marca de 4 bilhões por ano, uma das mais importantes do país. O segmento do leite no Brasil teve um crescimento fenomenal nos últimos 15 anos. Nosso consumo por habitante pulou de 120 quilos por habitante ano para 180 no espaço de 15 anos. O mercado como um todo cresceu 70% em volume. Então agora é a hora do salto de qualidade, de melhorar a eficiência e de melhorar também a competitividade externa do país. Mais de 600 especialistas e produtores de várias partes do Brasil e do mundo participam da sexta edição do simpósio internacional sobre produção competitiva do leite, o Interleite. Palestrantes de renome falam sobre os aspectos gerais da produção no Brasil, as oportunidades e os desafios. Apesar de ter registrado um crescimento de 70% nos últimos 15 anos, o valor do litro de leite tem despencado, caiu em torno de 10% se comparado ao mesmo período do ano passado. Atualmente o litro do leite está sendo vendido a R$ 1,02. Mas a expectativa de muitos produtores é que em breve essa situação mude. A cadeia láctea que hoje estamos formando, a Aliança Láctea do Sul do Brasil, justamente para em conjunto buscar o desenvolvimento harmônico da cadeia nos três estados sulinos. Para o engenheiro agrônomo e produtor de leite Sérgio Costa, participar da Interleite é uma aposta no crescimento constante. Extremamente importante porque ele nos traz uma visão mais ampla, não só do leite, porque o leite é uma cadeia. Então não é só produzir o leite, é saber como produzir o leite, para quem está consumindo o leite, entender cada player do mercado e a importância de cada um. Então ele abre muito o leque nosso de produtor para ter uma visão mais ampla e ser mais eficiente no sistema. É hora de falar da Omundi, loja de calçados em Cascavel, que vende a marca exclusiva Annalis. Você tem que conhecer, hein? É na Rua Paraná, número 3015, no Centrão de Cascavel. Você vai sentir do centro-bairro, é quase na esquina da Rua 7 de Setembro, é bem fácil. Lá você encontra rasteirinhas, botas para o inverno, que começa hoje, né? E sapatos, que vão virar a cabeça das mulheres. Eu falo isso porque eu estive lá, hein? Pude conferir as cores diferenciadas, os modelos, as combinações de tecidos coloridos, com lisos. É um mais lindo que o outro. Passe lá, você não vai se arrepender, hein? Conheça a marca Annalis na Omundi. A gente vai a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar sobre o manejo de pragas no solo. Doenças. A gente já volta. Não sai daí, não.